Música Estamos de volta com o segundo bloco, o terceiro bloco, melhor dizendo, de Rádio Semana. Jorge, continuando naquela nossa conversa, o procurador Santos Lima foi muito contundente ao falar dos motivos que levaram ao pedido de prisão preventiva de José de Seu, do irmão dele, do Bob e todos os mandados que foram pedidos e concedidos pelo juiz Sérgio Moro. Ele diz o seguinte, José de Seu deu continuidade ao esquema, durante o esquema da Lava Jato, que não iniciou agora, não, Petrolão, começou já, logo depois do Mensalão. Ele diz o seguinte, José de Seu deu continuidade ao esquema durante o julgamento do Mensalão e se beneficiou dele mesmo após ser condenado. Você vê, é o que a gente comentou no bloco anterior, aí vem cobrando uma taxa vermelha na conta de luz que é para cobrir o rombo. Aí com qual confiança que nós vamos cobrir o rombo? Se os caras, mesmo condenado, continuam... E fala o seguinte, chegamos, você fala dele, chegamos a um dos principais, dos líderes principais que instituiu um esquema na Petrobras e durante o período de ministro na Casa Civil, aceitou e se beneficiou desse esquema. Isso é coisa leve, fala assim, José de Seu era aquele que tinha a responsabilidade de definir os cargos na administração Lula. Agora, isso é o procurador falando, no momento em que ele aceitou a nomeação de Renato Duque para Petrobras, teve início o trabalho de captação das empreiteiras. É mole? E o cara, o Ministério Público não fala isso aqui por falar, não. Não. É com base, com constatação de provas, de documentos, né? E fala o seguinte, segundo o procurador, José de Seu recebeu dinheiro do esquema criminoso, mesmo preso, aquilo que você falava. Contando com a ajuda do irmão Luiz Eduardo, que pediu doações às empresas para a JD Consultoria. Aquilo que nós já falamos, ele chegou a receber no período que ele ficou preso, né? Ele ficou preso por oito meses. Oito meses. Ele recebeu um milhão de consultoria preso na cadeia. Você vê, né? A gente vê muito nas reportagens de televisão, rádio, até nos jornais, a situação precária dos presídios no nosso país, em que os presos lá de dentro da cadeia, eles conseguem controlar o crime cá fora. Baseado nesse aspecto aí, o Zé de Seu cabe muito bem nisso aí, quer dizer, de dentro da prisão ele consegue contornar a corrupção cá fora, quer dizer, que é crime também, né? É, com certeza. Então, olha que ponto que chegou, né, João Luiz? A fragilidade, né, e as facilidades que se tem do crime ser bem mais organizado do que o próprio Estado. Aí você pega, por exemplo, o Renato Duque, que foi, né, um dos primeiros, né, a ser preso, e está envolvido nessa situação toda. Aí, daí, a pouco, vai, a investigação vai caminhando, chega no Zé de Seu. Mas por que o Renato Duque? Quem indicou o Renato Duque? Aí vai fechando, as investigações vão fechando todas as possibilidades de enquadrar como está sendo enquadrado aí o Zé de Seu, o crime, né? E o que é a Casa Civil? A Casa Civil seria como a agência política de um governo, é quem faz as articulações políticas. E se cabia a ele a nomeação de pessoas chaves para pontos chaves, era o quê? Era pessoas de confiança dele e desconfiança do resto da nação, mas confiança dele, pessoa que ia trabalhar de acordo com o que ficou proposto. E a coisa vai se desencadeando, a coisa acontecendo, e é o seguinte, foi perguntado para o procurador também, com relação se estava sendo investigado o Lula também. Ele não disse que sim, nem que não, mas ele não respondeu isso diretamente, né? Mas ele falou assim, ninguém está isento de investigações. Quer dizer, que estão nomes, e a gente sabe que quem nomeou o Zé de Seu foi o Lula. E foi o Zé de Seu que nomeou os outros. É a verdade, né, Dilso, é que cada momento dessas investigações, de uma forma ou de outra, tanto o Dilma quanto o Lula estão sendo investigados indiretamente, né? O que não aconteceu ainda são indícios fortes e provas contundentes. Ou se surgiram, elas não vazaram ainda. Também, indícios de provas contundentes ainda para chegar até eles. Como foi citado, por exemplo, né, que tem, acho que parece um ou jornalistas envolvidos. Mas o delegado da Polícia Federal foi claro, né, falou assim, está em investigação, nós não temos ainda provas para poder trazê-las e nem muito menos para fazer prisões nesse aspecto. Então, eu acredito que cada momento da investigação, tanto o Lula quanto o Dilma, eles estão no foco, eles estão sendo investigados automaticamente, né? Agora, olha só, segundo os colunistas do Globo, só toma o camarote, diz o seguinte, que o Planalto está tentando blindar a Dilma e reconhece que a prisão de de Seu tira a cunha do foco. Quer dizer, se era interessante para o governo, a Dilma, o foco está mais concentrado no Cunha, a coisa agora mudou. Não é mais Cunha, é o Zé de Seu. E o Zé de Seu é ligado a quem? Ao Partido dos Trabalhadores, né, um dos grandes caciques do partido, de onde saíram Lula e Dilma. E a Cristina Lobo, preocupação do governo é não deixar Lava Jato chegar ao Planalto. É uma coisa. Eles estão isolando, e o interessante, estão isolando o Zé de Seu. Não teve uma voz aí do partido? Muito pelo contrário, o partido mandou o Zé de Seu plantar batata. E a gente sabe que, nós falávamos aqui ontem, que o Zé de Seu, ele vinha confirmando amigos que dessa vez ele não cai sozinho, que ele se sentiu isolado, ele se sentiu esquecido. Ninguém deu mais atenção a ele. Ele foi condenado, ele comprou a briga sozinho, e ninguém o deu atenção. E ontem a Dilma fez um jantar lá no Palácio da Alvorada, foi um churrasco, com os líderes, com o pessoal mais chegado. E ela ignorou o Zé de Seu e não fez esse discurso sobre ele. Só que tem uma coisa. Quem esteve na reunião disse que o centro das conversinhas de todas as mesas era exatamente a prisão do Zé de Seu. Todos eles só conversaram sobre isso. E o pessoal não ficou muito tempo lá não, ficou mais ou menos umas duas horas. É sinal que o churrasco podia estar bom, mas o papo estava indigesto. E muita gente falou assim, vou embora antes que eu não consiga dormir essa noite. A Dilma tem feito de tudo, para ver se consegue o apoio político necessário para ela poder governar. Mas a cada minuto acontece um fato novo, quer dizer, isso aí vai desestabilizando ainda mais. Por mais que a Dilma tenha a sua honestidade, que ela seja uma mulher correta, que até que se prove o contrário, nós temos ela como mulher honesta, mas respinga nela, respinga no governo até porque o Zé de Seu é público e notório, porque ele é petista e o governo é PT, quer dizer. Então, por mais que ela tente... E outra coisa, o Edilson, ela pode fazer reuniões, pode fazer churrasco. A casa que num tempão, Dilma, todo mundo chora e ninguém tem razão. Não adianta, não adianta. Bem lembrado, esse não é novo também não, esse não é bem novo não, esse não é do mais novo não. Agora, Jorginho, uma coisa interessante. Outra coisa que eles conversavam era que o pessoal concordava assim, que o desfecho político das investigações, muita preocupação com o desfecho que isso possa acontecer, e eles entendem que o alvo final vai ser mesmo o ex-presidente Lula. É onde a coisa vai chegar. É, eu penso que tem muita gente interessada. Eu não teria nenhum tipo de interesse partidário ou pessoal. O interesse é mostrar a verdade para os brasileiros, quem é quem, na direção, você está entendendo, do nosso país. E eu vou te falar. Se o Lula cometeu erros, tem que vir à tona, sim, tem que pagar, tem que pagar por isso, tem que mostrar o porquê aconteceu, tem que ser esclarecido. Eu acho que o Brasil tem que pegar esse momento agora para ser passado a limpo. Eu acho que seria até interessante se depois de resolver essa questão da Lava Jato, houvesse uma transferência do Sérgio Moro para Minas Gerais para resolver essa situação do mensalão do PSDB, que até hoje ninguém fez nada com relação a isso. É, porque o pessoal da oposição cobra muito isso, porque muita gente pensa que as atitudes que estão sendo tomadas são atitudes golpistas, mas não é. No nosso entendimento, acredito que o seu e o meu, o que está sendo mostrado aí é fatos que são provados, estão sendo comprovados, as ações estão acontecendo, as investigações estão em evidência, e nós temos que esperar o desfecho final disso tudo, e a gente já sabe que o desfecho final é triste para o país. Agora, a oposição, ela deveria de prestar contas do trabalho dela, a oposição não, a situação deveria prestar contas do que está acontecendo com ela. E a questão da oposição é a questão da justiça, agora a justiça deveria também dar uma explicação, o Mensalão Mineiro não existiu, estão todos absolvidos, a questão dos trens em São Paulo, deveria também ficar mais bem explicado, para não gerar dúvida, até para ganhar mais credibilidade ainda, esse movimento está sendo feito. Para que ele não fique apenas como movimento político, mas como aplicação da justiça em desvio de recurso público, que é o que estabelece a lei. Eu entendo, Edilson, que não é um movimento político, mas a situação quer dar essa conotação para, eu acho que é para fazer uma mistureba aí na cabeça do cidadão. Agora, o que é uma notícia boa desse jantar? Manda! Segundo o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, que participou desse jantar, ele disse o seguinte, que a Dilma deu notícia interessante com relação à transposição do Rio São Francisco. Segundo a Dilma, em dois meses, será entregue os primeiros 39 quilômetros. 39 quilômetros, não sei a grande coisa também não. E até 2016, ela entrega a obra toda concluída. A obra toda é quantos quilômetros? Ah, não, 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 não. Você não sabe, né? Mas, olha bem, ela entrega toda a obra. Agora, você pergunta aí, vai entregar água também? É, aí tem que ver se tem água no Rio, né? É, tem que ver se tem água no Rio, né? É, tem que ver se tem licitação para água, né? Se tem licitação para água, né? Porque o barco está adernando aí e estava... Agora, e o Marco Aurélio Melo, o ministro do Supremo, ele ontem, quando ele chegava lá no Supremo, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, estamos vendo a prática de crime no atacado. Falando dessa situação toda. Ele diz o seguinte, ele afirmou que o escândalo desvendado pela operação, essa operação Lava Jato, mostra que a corrupção do Brasil hoje se dá no atacado. Ele diz, em 2006 fiz o discurso ácido sobre o Mensalão. Hoje, temos um novo escândalo que envolve crime no atacado, não mais no varejo. O Mensalão se tornou varejo, né? Perto do Petrolão aí, né? Na cadeira de criança, né? É. E a coisa interessante, você começa a olhar as notícias, você fala assim, gente, será que isso não acaba mais? Então, o Milton Pascovitch, que é o delator do momento, ele diz o seguinte, que chegou a levar 10 milhões em espécie entre 2009 e 2011 para pagar propina de um contrato da construtora Engevix, contrato que ela assinou com a Petrobras para construir cascos de oito plataformas de perfuração do pré-sal. Então, o Camarão estava falando, ele entregou dinheiro vivo, a coisa assim, é coisa de quadrilha. O pessoal fez um barulho aqui, parece que está na hora da gente. É, nós vamos faturar, né? Vamos faturar um pouquinho e voltamos para o último bloco, vamos falar das coisas aqui de Caratinga, falando da Câmara e voltamos no assunto de supermercados. e voltamos no assunto de supermercados.